Diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. A CIDADE NO BRASIL O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD. Você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor. Apoio. Hospital de Olhos. Ajudando você a ver a vida com outros olhos. CACEMES. Sempre à frente, cuidando de você. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 28 de setembro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Em Três Lagoas chove mais de 18 milímetros, mas a chuva deve dar trégua para o domingo de eleições. Polícia Rodoviária Federal faz apreensão contra disque drogas nas redes sociais. O foragido do semiaberto é preso na Vila Piloto. Urnas eletrônicas serão entregues a partir desta quinta-feira em Três Lagoas. O Balneário Público Municipal não funcionará no domingo de eleição. Prorrogado o prazo do programa para renegociar dívidas com descontos. Obras na região da Feira Central devem ser concluídas em novembro. Vamos com o destaque agora da Tati Simon. Tati, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. O que pode, o que não pode no dia do pleito 2022. Celular, pode ou não pode? Daqui a pouco no RCN Notícias, informações completas. Combinado, Tati. Quem chega com seu destaque nesta manhã de quarta-feira é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. História de pescador ou não, mas na tarde segunda-feira um Três Lagoense encontrou um jacaré aqui na Avenida Egide Tomé e entregou o réptil lá na Polícia Militar Ambiental de bicicleta. Tá duvidando? Então daqui a pouco eu conto essa história. 6h38 agora e nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite. Em Três Lagoas a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 25 graus. Em Paranaíba a mínima é de 22 graus e a máxima de 27 graus. Em Aparecida do Taboado a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. Em Inocência a mínima é de 17 graus e a máxima de 30 graus. Em Água Clara a mínima é de 21 graus e a máxima de 30 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. Olha, 19 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar está em torno de 92% e não poderia ser diferente ainda mais com essa água que está caindo. Com essa chuva, hein? Eita, a umidade está uma delícia, né? Está gostoso. 92%? Não dá para reclamar não dessa chuva de jeito nenhum. Está muito bom. Aliás, vamos abrir a janela aqui para a gente ver como é que está. O céu de Três Lagoas, logicamente nublado e a chuva caindo. O pessoal da externa aí debaixo da Marquise, né? Porque não tem jeito, né? Não, tem como, né? Olha só aí, chove, né? Como chove em Três Lagoas, Antônio Luiz. Eu quase que não chego aqui, viu? É, hoje está difícil, não. Eu quase que não chego aqui nos estúdios, viu? Vou te contar uma coisa. Chuvarada, hein? Será que vai continuar assim o dia todo? Vamos ao vivo com o Israel Espíndola, que tem mais informações para a gente sobre o tempo em Três Lagoas. E aí, Israel Espíndola, está conseguindo transitar, precisou usar a bota Sete Léguas, ajeitou o guarda-chuva, a capa. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias desta quarta-feira. É, Ana, se eu pudesse, eu estaria lá em casa, hein? Tomando aquele cafezinho quente, de boa. Mas, enfim, tem que trabalhar e hoje de manhã, de madrugada, né, quando vinha para o grupo aqui, realmente estava difícil. Chuva e mais chuva nessa quarta-feira. E de acordo com a previsão do tempo do site Climatempo, né, como já foi dito aí pela Bia, realmente a quarta-feira será chuvosa durante todo o dia. O problema, Ana, é que o IMET emitiu aí um alerta laranja para a costa leste de Mato Grosso do Sul, com chuvas aí de 30 a 60 milímetros e ventos, né, rajadas de ventos que pode chegar de 60 a 100 quilômetros por hora. Novamente, né, como todas as vezes de manhã eu venho aqui, a gente torce para que realmente a chuva permaneça assim, pacata e serena, para que não cause mais estragos, né? Bom, de acordo ainda com o meteorologista Natálio Abrão, lá do Uniderp, já choveu aqui em Três Lagoas, 18,4 milímetros aqui em Três Lagoas, desde o início da madrugada desta quarta-feira, Ana. Agora, essa chuva, Ana, ela termina hoje, tá? Na quinta-feira há uma possibilidade remota aí de uma chuva aqui para Três Lagoas. Na sexta-feira, tempo firme e no domingo, que é o dia da eleição, pode ficar tranquilo, que será aí tempo firme, sol, céu entre nuvens, né, mas não há previsão de chuva aí a partir de sexta-feira aqui para Três Lagoas. Então, no dia 2 de outubro, quando a gente vai ter que ir buscar as urnas eletrônicas, pode ficar tranquilo que estaremos com o tempo tranquilo, tempo firme aqui em Três Lagoas. Volto com você. Tá certo, Israel. Obrigada pela tua participação. E tá friozinho, Israel, aí nas ruas da cidade? Sim, Ana, tá gelado aqui fora, viu? Tem um vento frio e esse termômetro marcando aí 19 graus, mas a sensação térmica aí, eu acho que vai chegar uns 17 graus, viu, Ana? Porque realmente aqui fora tá frio. Tá certo. Obrigada, Israel, pela tua participação. Então, gente, quarta-feira chuvosa aqui em Três Lagoas, né? Segundo o meteorologista Natálio Abrão, a previsão de chuva é só para hoje, quarta-feira. Até hoje, quarta-feira, a partir de amanhã, já não chove. No domingo, segundo a meteorologia, não deve chover em Mato Grosso do Sul, né? Preocupa por conta das eleições, sempre tem um número considerável de abstenções, aquelas pessoas que já não vão tradicionalmente votar, não fazem muita questão, e tem aquelas que se chover aí dificulta, né? Às vezes não tem carro, não tem conduções, então isso é um... Isso preocupa, né? Se estiver chovendo aí no dia das eleições. Mas aqui para Mato Grosso do Sul, segundo a meteorologia, não tem previsão de chuva para domingo. Vamos aguardar, né? Porque a gente sabe que a meteorologia às vezes erra também, é uma previsão, né? Mas para hoje, vai sair de casa, prepare o casaco, viu? Prepare o guarda-chuva, prepare a capa, porque a previsão é de uma quarta-feira chuvosa. E como choveu esta madrugada, hein? 6h43 agora, 6h43min, a gente fala agora do setor policial, gente, porque a Polícia Federal deflagrou ontem a operação, uma operação com o objetivo de reprimir o tráfico de entorpecentes. A polícia investiga, gente, vendas de drogas pelas redes sociais, através das redes sociais. Segundo a PRF, a investigação partiu de postagens realizadas em redes sociais, as quais contiam indícios de que um indivíduo estaria comercializando o entorpecente no sistema de delivery. Foi cumprido mandados de busca e apreensão. Uma pequena quantidade de maconha, vários pinos utilizados normalmente para embalagem e comercialização de cocaína, além de aparelhos celulares, foram apreendidos. Os materiais serão submetidos à perícia e análise pela equipe de investigação. O suspeito, que já cumpre pena por outros crimes, assinou um termo circunstanciado por porte de drogas para o consumo pessoal. Olha só, gente, agora até pelas redes sociais o pessoal vendendo drogas, hein? A polícia está atenta, gente, cuidado, né? Essa pessoa estava vendendo aí através de publicações nas redes sociais. A polícia conseguiu deflagrar essa operação ontem aqui em Três Lagoas. Seis horas e quarenta e cinco minutos, nós falamos aí de domingo, né? Domingo é dia de eleições, gente, e o balneário municipal de Três Lagoas não vai funcionar no domingo, tá? A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, informou que o balneário público municipal não vai funcionar no domingo, dia 2. O balneário Miguel Jorge Tabox vai ficar fechado. As atividades do local estarão suspensas por conta das eleições que acontecem aí durante todo o dia de domingo. E o balneário, então, volta a funcionar apenas na terça-feira, dia 4, das 8 às 18 horas. Vale lembrar, gente, que continua, viu, isenta a cobrança da taxa de entrada no ponto turístico aqui de Três Lagoas, sendo cobrado apenas para locação dos quiosques e utilização da rampa de acesso aos barcos. Então, para ter acesso ao balneário, entrada gratuita, apenas para quem vai utilizar os quiosques, têm que pagar uma taxa. Só que esse final de semana, agora, no domingo, balneário fechado, tá? Por conta das eleições. 6 horas e 46 minutos, 6 e 46. Falando em eleições, gente, o Tribunal Superior Eleitoral vem alertando aí os eleitores para mais um golpe que tem circulado. Desta vez, gente, falando sobre o cancelamento do título de eleitor. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando de mais esta fake news, de mais esse golpe. Na reta final para as eleições, é importante ficar atento às informações falsas que circulam, principalmente, nas redes sociais. Mensagens que dizem que a Justiça Eleitoral está cancelando títulos e pedindo para que o eleitor clique em links, são mais um golpe para confundir as pessoas. O golpe mais recente, em circulação, diz que o eleitor teve o título cancelado. A falsa mensagem chega por e-mail ou por WhatsApp. E o conteúdo informa que o título de eleitor foi cancelado provisoriamente. E que, para isso, o usuário precisa clicar em um link. E aí, ao clicar, pronto, caiu no golpe. O internauta, o eleitor, precisa informar alguns dados pessoais, que são, em seguida, roubados pelos golpistas. O Tribunal Superior Eleitoral emitiu um alerta para este golpe. Em nota, o TSE informou que não usa e-mail ou WhatsApp para comunicar cancelamento de títulos de eleitor. O tribunal chegou a criar um site para tirar dúvidas do eleitor. É o tse.jus.br. O texto informa que a Justiça Eleitoral não toma a iniciativa de informar irregularidades no cadastro eleitoral e nem o cancelamento de títulos. E complementa, dizendo que nenhum dado pessoal é solicitado por estes meios de contato. Nas ruas, os eleitores estão atentos ao que é fato, do que é fake. É o exemplo da Valéria e do filho Vitor. Olha, comigo ainda não. Ainda não aconteceu nada. E a Valéria, recebeu essa mensagem já no seu... Não. Graças a Deus, não. Porque fake news é o que mais tem, né? Mas não, não recebi, não. O eleitor pode conferir a veracidade das informações sobre as eleições clicando na página Fato ou Boato. Dentro do portal TSE, lá estão diversos esclarecimentos sobre as eleições feitos pela Justiça Eleitoral. Tem que ficar atento, viu, gente? Muitas notícias falsas aí nesse período de campanha eleitoral. Seis horas e quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito. A gente volta com o Israel Espíndola, que tem informações pra gente agora do setor policial. Israel Espíndola, quais são os principais destaques aí do setor policial dessas últimas vinte e quatro horas aqui em Três Lagoas? Bom dia, novamente. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A Força Tática realizou no início da noite de ontem a prisão aí do vulgo Jorginho, de vinte e oito anos. Ele que estava, né, na Vila Piloto, lá foragido do sistema ali carcerário semiaberto. E aí a polícia recebeu denúncias de que o Jorge Renan Ventura da Silva estaria ali escondido na região da Vila Piloto. E aí foi feito a prisão. De acordo com as informações policiais, né, por volta das sete horas da manhã de ontem, né, Jorginho, teria invadido uma residência enquanto uma mulher de setenta e dois anos dormia. Até foi destaque aqui ontem de manhã, né. A gente falava que essa mulher acordou, escutou um barulho, abriu a janela, não viu ninguém. Depois, quando ela voltou a retornar a dormir novamente, este homem tinha ameaçado ela com uma faca aí e roubou a quantia de dinheiro e também alguns objetos. Bom, a prisão aconteceu na Vila Piloto. Durante aí o dia eles conseguiram, a Polícia Militar e a Força Tática, lograr êxito em localizar o criminoso por volta das vinte horas dessa terça-feira. Agora, Ana, ontem também, lá no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas, a Polícia Penal fazia segurança, né, nas muralhas do presídio, quando avistou um drone e esse drone carregava, transportava 250 gramas de maconha que seria arremessado para o interior aí do presídio. Logo que os policiais penais aí viram, né, avistaram aí essa aeronave remotamente pilotada, fizeram a interceptação dele e abateram essa aeronave. A droga e este drone foram encaminhados, na verdade, já para a Polícia Civil, agora onde será investigado. O que chama a atenção, né, Ana, é que cada vez mais o crime investe em equipamentos eletrônicos de custo muito alto, porque um drone, que esse que foi abatido, inclusive temos imagens dessa aeronave, né, ele custa em média mais de 10 mil reais. E cada vez mais o crime organizado tem investido neste equipamento para fazer aí o transporte de droga para dentro do presídio. Ainda bem que a Polícia Penal aí do Presídio de Segurança Média de Três Lagos está atenta, inclusive, né, olhando para os céus de Três Lagos para interceptar aí esta aeronave. Bom, Ana, na DEPAC, ontem, por volta das 21 horas e 30 minutos, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar foi acionado para conter um cidadão de 50 anos que estava perturbando os clientes aí em um bar que fica na Avenida Antônio Trajano. De acordo com o boletim de ocorrência, este homem estava importunando todos os clientes, dizendo que ele fazia parte dessa facção criminosa que faz, dessa facção criminosa que comanda os presídios, né, por todo o Brasil, e diz que iria meter o louco. Nisso, é claro, como a gente vive num mundo tão polarizado, tão maluco, né, é claro que as pessoas não iam pagar para ver e acabaram saindo, correndo deste bar, causando prejuízo aí para este proprietário. A equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi até o local. Quando chegou neste bar, lá na Antônio Trajano, visivelmente, este homem estava embriagado, ele foi preso, encaminhado para DEPAC. Bom, Ana, por volta das 6 horas e 30 da manhã de terça-feira, uma mulher moradora no Jardim das Paineiras procurou aí a DEPAC para comunicar que o seu perfil no Instagram havia sido hackeado, ou seja, roubado, né, e diz que momentos, minutos após aí, ela começou a receber várias mensagens de pedido de PIX. Ela, então, procurou aí a DEPAC para informar, né, que ela não tinha o seu perfil e que algumas pessoas estariam cometendo golpes pela internet. Ana, daqui a pouco eu volto com mais ocorrências policiais. É com você. Tá certo, Isael, obrigada pela tua participação. 6 horas e 53 minutos, 6 e 53. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia aqui do RCN Notícias. Quero agradecer a Margarete Lopes pela participação, já mandou recadinho para a gente. Valdenia, Sônia, a Noemi Medeiros, bom dia, lindona, obrigada pela audiência. Seno Ircaciano também na sintonia, o Rosano César Tavares, Vanderlei Rodrigues também está aqui comigo, a Patrícia Rodrigues, o Neves Marques também na audiência, a Cris Oliveira Simões. Cris, bom dia, obrigada pela sintonia. Ela diz, olha, quarta-feira com uma chuvinha abençoada, graças a Deus e um ótimo dia para todos. Verdade, né, Cris? A Rose Moreira também na audiência, o Joel Santos, o Tiago Araújo de Souza também. Bem, obrigada, Tiago, pela tua participação. O Cícero Flamenguista também na audiência, né, Cícero? Chuvinha abençoada hoje. Hoje é quarta, né, quarta-feira. Também quem mandou recadinho para a gente é a Yara Brandão também na sintonia, né, Yara? Chuva abençoada mesmo. Quem mais mandou recadinho é a Eliane de Lima também na sintonia. O Luiz Benítez de Alcântara também na audiência. O Gilson Botaro, muito obrigada pela sintonia. A Lúcia Rosa, a Eliane Leite também já mandou recadinho para a gente. Muito obrigada pela audiência. A todos vocês que estão interagindo com a gente, fique à vontade. Pode mandar o seu oi, seu bom dia, comentar os assuntos que estamos abordando através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e TVC. Você também tem o nosso WhatsApp, que é o 999840163, por onde você também pode interagir com a gente, como fez já aqui o Ricardo Luiz, lá do bairro Quinta da Lagoa, né? Ele diz, bom dia, Ana, bom dia, os ouvintes. Dia chuvoso, bom para identificar os vazamentos na telhas e testar os parabrisas dos carros, né? É verdade, viu, Luiz? Hoje já dá para ver onde que está pingando aí, onde tem goteira, né? E se o parabrisas está funcionando. E ele diz ainda, olha, chegando a hora de escolhermos nossos representantes e que vença os melhores. Ele diz ainda, e os golpistas de olho no eleitor, com cancelamento dos títulos, fiquem espertos. Polícia neles. É o Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa. Ele acrescenta ainda, parabéns à Polícia Federal, pelo brilhante trabalho de inteligência que busca, né? Em busca de traficantes aí, de entorpecentes, temos que dar um basta na bandidagem. Obrigada, viu, Ricardo Luiz, pela audiência, pela sintonia. O Edilson Rodrigues também na audiência, né? Ele diz, olha que chuva maravilhosa, verdade, viu? A Regina Ramírez também, no bairro Ipacaraí, né, Regina? Muito obrigada pela audiência, na sintonia aqui do RCN Notícias. A Leia Santana também, ela diz, olha, uma ótima quarta-feira, que Deus te abençoe. Amém, viu, Leia? Nós todos, que seja uma quarta-feira abençoada. A Rogério Pereira também, a Patrícia Aparecida Sil, na audiência. A todos vocês, muito obrigada pela sintonia. Quem mais mandou recadinho aqui pra gente foi a Estela também, né, Estela? Obrigada. O Marcelo Tabone também na audiência. Obrigada, viu, Marcelo, pela audiência. 6,56. Gente, olha só, atenção os moradores do Distrito de Arapuá, viu? O Distrito de Arapuá recebe hoje, dia 20, na verdade amanhã, dia 29, amanhã é quinta, né, gente? Tô confundindo, amanhã é quinta-feira, dia 29 de setembro, a unidade móvel da Justiça Itinerante, que vai realizar o atendimento na comunidade, ali na escola Francisco Xavier Tranin. O atendimento da Justiça Itinerante será das 7 às 11 horas. O juizado itinerante é uma forma de assegurar o acesso à justiça e cidadania de toda a população. O serviço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul vai até quem precisa para levar atendimento e solução de conflitos. Então, atenção, vocês que têm alguma pendência em relação a cobranças, indenizações, acidentes de trânsito, cobranças de aluguel sem despejo para uso próprio, problemas de vizinhança, direito de família, como pensão alimentícia, execução de alimentos, investigação de paternidade, divórcio, reconhecimento de união estável, e também a sua conversão em casamento e outros atendimentos que não ultrapassem 40 salários mínimos, vocês podem estar procurando a Justiça Itinerante. Então, atenção, os moradores do Distrito de Arapuá, desta região da zona rural, amanhã a Justiça Itinerante vai estar na escola Francisco Xavier Tranin, das 7 às 11 horas. 6 horas e 58 minutos, falando agora sobre obras, até novembro, gente, a Prefeitura de Três Lagos pretende concluir as obras que estão em execução na região da NOB, nas proximidades da Feira Central. Aos poucos, a área da NOB vem recebendo uma série de investimentos e tendo novas construções. Depois do prédio da Feira Central e da pavimentação de vias nas imediações da antiga estação ferroviária, hoje Departamento de Cultura, a empresa contratada pela Prefeitura, executa o calçamento e a pavimentação nas imediações da feira. Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, a Prefeitura solicitou agilidade nas obras. Ana, a gente tem cobrado periodicamente a empresa, né, porque eles dão uma segurada lá, vários problemas que andou tendo dentro dessa obra, só que eles nos garantiram que até agora, começo do mês, eles vão começar a parte de pavimentação. Então, a parte de pavimentação praticamente já é 80% concluído. Então, a gente quer aí até novembro essa obra pronta. E o dia asfalto? Isso, tudo pronto. Isso aí é, a gente deu isso aí pra empresa, a empresa disse que vai correr atrás, então até novembro a gente quer entregar aquela obra pra feira. Diante das obras, o movimento na Feira Central tem tido uma queda, por isso a Prefeitura espera concluir o quanto antes essa obra. Queremos entregar, pelo menos o povo já começar a teimar um pouquinho de comodidade, porque tá um transtorno dia de sábado aqui lá, né. Além dessas obras do calçamento, da pavimentação, do estacionamento que será construída em frente à Feira Central, este espaço da Noroeste do Brasil vai contar também com um espaço destinado para exposição de artesanato, para a realização de feiras, uma cidade natal será construída nos fundos do Departamento de Cultura. E aí tem as outras etapas, o senhor acha que começa nesse ano, pro ano que vem, cidade natal, enfim, essas outras obras que estão previstas? Não é mais nem cidade natal, é cidade luz, né, que ela vai ser usada em várias festividades. Esse é um projeto que, assim, tá sendo desenvolvido, só que como o guerreiro tá com o olhar bem em cima desse projeto, já foram feitas várias correções, porque o pessoal desenvolve o projeto, leva pra ele, ele muda alguma coisa. E aí, agora o rapaz ficou de trazer o projetista, a versão final, essa semana pra nós, pra falar, pra entregar pra ele. E ele falar o ok ou quer mudar mais alguma coisa, mas acredito que agora não tem nada pra mudar, não. Além dessas obras, também será construído ao lado da Feira Central o novo prédio do Shopping Popular, que atualmente funciona em frente à Lagoa Maior, mas que mudará de local tão logo as obras sejam concluídas. É, pois é, né, gente, aos poucos, essa região da cidade, a região da NOB, vai tendo uma nova cara, né, pra quem viu essa região aí, alguns anos atrás, cheia de mato, né, tinha os trilhos aí da ferrovia ainda, área toda abandonada, hoje vai tendo essa ocupação, isso é importante, essa urbanização. Sete horas e um minuto, Antônio e Luiz, é hora da gente falar da promoção que é o maior sucesso, sua promoção Piques Verde e Amarelo, que tá valendo, hoje a gente vai fazer, inclusive, dois sorteios, viu, gente? Ontem não deu tempo, então hoje nós vamos sortear duas pessoas pra concorrer 500 reais, Antônio e Luiz. Isso mesmo, Ana, não perca a chance, é, a única maneira de ganhar é você fazendo a sua inscrição, isso mesmo. Se você já fez sua inscrição, aproveita, faz a inscrição do marido, faz a inscrição do filho, dos vizinhos aí, dos primos, do tio, da tia, de toda, da família toda. Já fez da família toda? Faz de novo, não tem problema não. Você manda um alô aqui pra gente, você recebe um link e daí preenche o cadastro, não se esquecendo de colocar, logicamente, a senha que é Rio Piscinas. Pronto, colocou, você já tá com o cadastro completo e pronto pra concorrer. Sorteio, novo sorteio, tem agora na sexta-feira e são 1.200 reais. Ganha você que compra nas empresas que são parceiras do Pix Verde Amarelo, ganha o vendedor e ganha você também que participa aqui da programação das emissoras do Grupo RCN de Comunicação. Vou falar pra você aqui as empresas que estão participando da promoção Pix Verde Amarelo. Multisoldas, Depósitos de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Touareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Mercenova, Refrigás, Refrigeração, Campos Imobiliária, Nova Opção Materiais de Construção, Loja Essencial, Três Lagoas Solar, Pet Pesca e Estoque Materiais de Construção. Todo mundo junto nessa promoção do Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN, né Ana? Com certeza, bora participar, gente, 999840163, manda o seu oi, seu bom dia, você vai receber um link, coloca o teu nome, é data de nascimento, a senha Rio Piscinas, e você já vai estar concorrendo a 500 reais. Hoje vamos fazer o sorteio de duas pessoas que vão para a final para concorrer a 500 reais na sexta-feira, o sorteio meio-dia no TVC agora. 74, eu quero agradecer também a audiência do Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, obrigada, viu, Tenente, pela audiência, ele diz que chuva, hein, Ana? Verdade, né, Tenente Cândido? Chovendo bastante hoje, já choveu 18 milímetros, gente, nessa madrugada, isso sem contar por volta das 6 até agora, viu? Então, vai ultrapassar os 20 milímetros hoje de chuva, e com isso a internet ficou uma beleza também em Três Lagoas, né? Choveu, acabou a internet, né? Beleza, hein? Verdade, até, que coisa incrível. Que coisa, ei, Três Lagoas. Enquanto isso, lá em Campo Grande já tem o 5G, né? Pois é, né? Já tá mais rapidinho lá, né? Na área central, tem, né? Na área central, é verdade. Diná Souza também na audiência, obrigada pela sintonia. A Luzia Santos também, a Vanessa Oliveira, a Sônia Queiroz, ela diz que chuvinha boa, verdade, né, Sônia? Pra ficar em casa, tá uma delícia, né? Pra quem tá de boa em casa, tá muito bom mesmo. A Vanessa Oliveira também na audiência, a Luzia Santos, a Diná Souza, Elias Mendes Costa também. Muito obrigada, viu, Elias? Ótima quarta-feira pra você também, com muita chuva. 7h05, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do setor policial. Vamos falar mais sobre as eleições, porque atenção, você que é mesário, fique atento. A entrega das urnas começa amanhã. Daqui a pouquinho, todos os detalhes sobre as eleições aqui em Três Lagoas. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro, no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às sete da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br, barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos, da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Massime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200,00. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil. Nova opção, materiais de construção, loteamento OT. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Oi, você está bem? Vamos conversar? Você não está sozinho. Você pode salvar uma vida com um olhar atento, um ouvido disponível e uma palavra amiga. Em setembro, vamos valorizar a vida. Se precisar de ajuda, ligue 188 do Procure a Unidade de Saúde ou o Centro de Atenção Psicossocial mais próximo de você. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. RCN Notícias 7 horas e 9 minutos, 7 e 9. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos com o Israel Espíndola novamente, que tem mais informações para a gente, do setor policial. Israel Espíndola, é com você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Como você mesmo disse no bloco anterior, choveu a internet aqui em Três Lagoas. Começa a apresentar alguns problemas. Espero que o nosso sinal agora aqui do dia esteja perfeito e para levar aí as últimas... Bom, não, o sinal não está legal. Choveu, ficou uma beleza. Eu não sei o que acontece em Três Lagoas. A internet vira uma caca, né, Antônio Luiz? Eita, nós, hein? Muito ruim, viu, Ana? Pelo amor de Deus, hein? Que coisa, eu não sei qual, se o problema nos provedores, hoje em dia é tudo por fibra ótica, né? Eu não sei se isso está sendo afetado. Eu acho impossível, né? Antigamente a gente tinha fios de cobre que faziam esse serviço e, logicamente, eram afetados pelas impérias, contas da chuva, aquela coisa toda. Agora, fibra ótica e luz. É. O que será que está acontecendo? Vai saber, né? É. Uma bomba. Daqui a pouquinho a gente tenta voltar com o Israel Espíndola e com mais informações do setor policial. 7-11. Mas por falar no Israel, gente, olha só, ele preparou uma reportagem para a gente agora que vocês não vão acreditar, gente, mas acontece aqui em Três Lagoas. Mais uma daquelas histórias, gente, difícil de acreditar que só acontece em Três Lagoas, viu? Um homem, gente, capturou um jacaré do Papo Amarelo na rua Egídio Tomé. A reportagem é do Israel Espíndola. Este é Mike Dundee, personagem de um filme Crocodilo Dundee, que fez sucesso nos anos 80. O personagem faz o estereótipo de um australiano destemido e que encarava os crocodilos. Pois aqui em Três Lagoas, um fato semelhante ao personagem aconteceu na última segunda-feira, quando um homem de 38 anos entregou esse jacaré da espécie Caimã Latirotris, mais conhecido por jacaré de Papa Amarelo, no quartel da Polícia Militar Ambiental. O sargento Rodrigo conta sobre o fato. Foi um fato inusitado, um fato que causa estranheza até em nós, mas a equipe de serviço, na data de ontem, por volta das 15 horas, recebeu a ligação informando que havia um animal, um réptil, um jacaré, na Egito Tomé, nas proximidades do Jupiá. Diante dos fatos, a equipe foi até o local, porém nada foi encontrado. No entanto, no retorno, eles observaram um homem trazendo o referido animal em uma bicicleta, alegando ter feito a captura do mesmo e estar entregando nos órgãos ambientais para devidas providências. O réptil tem aproximadamente 1 metro e 10 centímetros. São conhecidos por este nome, pois durante a fase do acasalamento, esses animais ficam com a área do papo amarelado e são facilmente encontrados às margens dos rios. Nós até fomos atrás do crocodilo dandy de Três Lagoas. Ele mora na Vila Piloto, mas não o achamos. Dos cinemas para a vida real, o crocodilo dandy de Três Lagoas encontrou o jacaré aqui na Avenida Egito Tomé, bem próximo do lixão. Ele chegou a acionar a Polícia Militar Ambiental, mas resolveu levar o réptil na bicicleta. Na região onde o jacaré e o nosso personagem se encontraram, a movimentação de veículos é intensa e quem trabalha nas proximidades não acreditou na história. Eu acho que alguém estava criando esse jacaré aí para comer e está com a história que o jacaré apareceu aí, porque jacaré, o jupiá está longe, a água está longe, o jacaré fica na água aí, o jacaré no seco. É verdade. Nunca vi isso, primeira vez. Acredita nessa história? Não. Ontem, por volta às 15 horas, um cidadão passando de bicicleta deu de cara com o jacaré da papa amarela. Também eu não acredito não, eu não vi, estou sabendo agora o que vocês estão falando, mas não estou sabendo isso não. Mas e aí, é história de pescador? É difícil, eu acho difícil, é verdade, que ainda está mais aqui no seco. É a verdade? Acredito que não, né? Assim como outras tantas histórias de Três Lagoas, essa do crocodilo Dande entra para as páginas dos fatos inusitados da cidade. O sargento da PMA ressalta para que as pessoas não façam o mesmo, pois o cidadão pode estar cometendo crime ambiental. Sim, graças ao empenho e ao trabalho realizado, não só pela Polícia Militar Ambiental, como os outros órgãos de proteção ambiental também, como o IMASU, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conseguimos aí a manutenção de uma fauna e uma flora rica. Então, a incidência desses animais em área urbana é sinal de que a nossa fauna está bem preservada. A orientação que a Polícia Militar deixa é que não só a captura, como você importunar animais silvestres, constitui crime previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais. E, além disso, dependendo do animal que a pessoa for tentar manusear, ela pode ter risco de alguma lesão, um acidente ou até risco da própria vida. Então, a orientação em situações envolvendo animais silvestres. Só mantenha um contato visual com o animal a uma certa distância e faça um contato conosco através do telefone 3929 1360 e a Polícia Militar irá até o local e tomará as devidas providências. Sobre o nosso amigo jacaré, ele já está em liberdade no ambiente natural. Após a verificação clínica do animal através de um veterinário, verificamos que o mesmo estava em boas condições de saúde. Assim bem como não havia nenhum tipo de lesão, o mesmo foi reintroduzido ao seu habitat natural e uma unidade de conservação nas proximidades aqui de Três Lagos. Coisas que só acontecem em Três Lagos. Israel Espíndola está aqui nos estúdios agora, foi lá, não conseguiu localizar esse morador. Seria interessante se a gente conseguisse falar com esse morador, mas olha só, levar o jacaré de bicicleta é pra poucos, hein? Antes de mais nada, como que é bonito aqui, né? Foi recebido com café. Você que é repórter de rua no frio, nas temperes do tempo aqui, não. Não, ó, quentinho, café tem salgadinho ali na frente, gente, olha, a Ana Cristina é bem tratada aqui. Ana, voltando agora pro nosso assunto, é o Kledir, o nome desse cidadão. Ontem eu fui, ele mora na Vila Piloto, eu fui atrás dele lá por duas vezes, não encontrei ele lá na casa dele. Mas você lembra do Lobisomem? Lembro, claro que eu lembro da história do Lobisomem. Aí coube a mim fazer a história do Lobisomem. Depois teve a história da mulher de branco na floresta de Eucalipto. Coube a mim atrás e lá. Aí depois eu conto os fatos de Três Lagos, vou falar, ah, você tá criando? Não, aconteceu. Mais um dia normal em Três Lagos. Para o Oeste. O cara foi devolver lá o jacaré na PM. Mas isso é verdade. Fato verídico. É, isso é verdade, gente. Se ele estava criando, se ele encontrou, aí já é outra situação. Se ele encontrou, né? Tanto é que o próprio sargento Rodrigo, ele formou, falou, olha, agora a gente vai passar pra uma parte, né, investigativa pra saber realmente se esse jacaré estava na região de Tomé ali. Porque aquela região, você conhece bem, de acesso ao Jupiá, é longe do rio. Vamos falar, é longe, exato. É longe do rio. Não que isso não possa acontecer. É, é longe, mas é longe. Ali, próximo do lixão. Não, e outra, a coragem de levar, pegar, levar. Rapaz, você viu o tamanho, a foto do animal. Eu queria ver essa cena, esse homem chegando de bicicleta na PMA com esse jacaré. Como que ele levou? Ele levou como que ele colocou na garupa? Dizem o sargento lá que estava, não era o sargento Rodrigo, mas o outro sargento que estava de plantão, diz que ele chegou segurando aqui no bico, na boca do animal. Até ele vai em bicicleta na boca, porque é muito grande. É verdade. Mais de um metro e dez, meu amigo. Porque, assim, esses jacarés pequenininhos, que a gente vê filhote, tudo bem, mas um jacaré desse tamanho, imagine a cena. Nada de anormal para a Três Lagoas, gente. Exato. Nada. Não, gente. Quando contei para os amigos, eles não acreditaram também. Eu falei, ó... Porque na Lagoa, ali tinha muito jacaré, o pessoal puxava o rabo do jacaré. Ali na Lagoa era normal. Os bichinhos estavam até mansinhos, mas esse jacaré parecia... Mas é perigoso. É. Mas esse jacaré parecia que era feroz, né? Mas é perigoso. Porque o jacaré já deu. Eu acho que jacaré, a gente tem que manter uma certa... Vamos atrás do nosso crocodilo dante. Essa é a nossa hashtag do dia. Cle Dias, se você está nos assistindo ou nos ouvindo... Pelo amor de Deus, meu filho, atende eu. Conta aí para a gente como que foi. A gente quer saber mais. Qual é a mágica, né? Onde você encontrou esse jacaré? Porque ele tem um cinturão verde também. É uma área... Então, ali tem uma área região alagada, ali naquela região do cinturão verde. Então, pode ser realmente, né? É interessante. De plantação, agora alagada. Não é para ensinar para a gente ficar dando passeio de jacaré. Nas proximidades de jubiar ali. Pelo amor de Deus. Não vamos topar com uma onça aí daqui a um dia. Não dá passeio aí. Liga para a PMA, que a PMA, os policiais estão treinados para isso. Para a captura dos animais silvestres. Já pensou se vira moda? Mas que mata o Grosso do Sul. Não, não pode virar, não. Tem até candidata que vira onça, né? Que vira um jacaré. Eu sabia que ela ia tocar nesse assunto. Você viu o cara de 50 anos que entrou no bar lá dizendo que era da facção criminosa, né? É verdade. Num mundo tão político que a gente está vivendo, desse jeito, está todo mundo doido. Rapaz, se eu estivesse comendo, eu largava tudo e corria também. Com certeza. Eu só vou meter louco, rapaz. É um dia tranquilo em três anos. Ai, gente, a gente está rindo, mas tem coisas que só acontecem em Três Lagos. E vocês não acreditam, mas acontece aqui, viu, gente? Inusitado. Inusitado, mas acontece. O pessoal vê lobisomem, vê mulher de branco na floresta, no eucalipto. Agora jacaré. Só que do jacaré é verdade, né? Não, é só jacaré. Continue vendo e mandando para mim que eu vou lá. É o repórter especializado nesses assuntos, nesses casos que acontecem só em Três Lagos. Tem algum caso inusitado aí? Quer contar para a gente? Aproveita. Pode mandar aqui no WhatsApp, que o Israel vai lá contar essa história, essa matéria bacana para a gente exibir aqui no RZN Notícias. Mas, Israel Espíndola, vamos falar de polícia, né? Agora vamos voltar para o assunto policial. Mais um caso daquele que só acontece aqui em Três Lagos. Uma moradora sofreu um acidente no dia 20 de setembro de bicicleta ali nas proximidades do shopping, né? E aí resolveu deixar a bicicleta guardada no bicicletário lá. Depois ela ia voltar, até porque caiu de bicicleta, estava machucada, não ia conseguir ir embora. Bom, na terça-feira, na semana passada, ela procurou novamente o bicicletário do shopping para falar, para saber da bicicleta, encontrou a bicicleta trancada e amarrada. Ela falou, ué, mas eu não deixei a bicicleta desse jeito. A bicicleta é da mesma cor, todos os adjetivos que eram dela, mas não estava amarrada. Ela procurou a administração do shopping e aí a administração informou a ela que existia uma outra mulher dizendo ser proprietária dessa bicicleta. Oi? Oi? Então, aí ela voltou ontem lá no shopping, com as notas, documentos, provando, ó, tá aqui, a bicicleta é minha e adivinha, o shopping entregou a bicicleta para outra mulher. Aí ela ficou brava, ficou, como assim? A bicicleta é minha, tá aqui, eu tenho documento, provo, comprovo que eu comprei, paguei com meu dinheiro e vocês entregam assim do nada? Pois é. Aí ela procurou a DEPAC para solicitar a perícia técnica, já que o shopping tem o circuito de câmeras para identificar aí quem são essas pessoas que pegaram a bicicleta dela. Cadê minha bicicleta? Ai, gente do céu, o que que é isso? Até bicicleta, gente, olha, eles já furtaram moto em frente ao shopping, tem que tomar cuidado, é, o barato sai caro, né, eu sempre digo isso, deixar ali na frente do shopping, ah, para economizar no estacionamento, pode acontecer isso também. Mas nesse caso aí, foi erro do shopping também, né? Agora a polícia vai investigar e tentar buscar saber quem foram as pessoas que pegaram a bicicleta dessa trabalhadora. Bom, Ana, ontem por volta das 14 horas e 38 minutos, um homem de 27 anos, morador no Jardim Alvorada, foi vítima de golpista e perdeu 860 reais. Já sabe, né? Uma pessoa se passando por a irmã dele, mandou uma mensagem pedindo o valor, a quantia de 860 reais, para consertar o telefone. Ele não procurou saber da veracidade, não ligou, simplesmente fez aí o pix para este golpista, só descobriu, é claro, quando o nome da favorecida não era o mesmo nome da irmã. Aí, meu amigo, já é tarde, foi vítima de golpista. Aí ele ligou para a irmã, ô irmã, tudo bem, você não está consertando o telefone? Ela falou assim, não, meu telefone está, ó, zero bala, está funcionando normal. Por quê? Acabaram de me passar a mensagem pedindo o valor de 860 reais e eu fiz a transferência, fui vítima de golpista. Ele ainda tentou o contato com o telefone desse golpista, mas aí, meu amigo, é tarde demais. A gente sempre fala, tanto no RCN Notícias, no Pulseira de Prata, no TVC Agora. Recebeu mensagens desse tipo? Liga, liga para a pessoa, liga para o irmão, para a irmã, procura saber a veracidade da mensagem, caso contrário, você pode ser mais uma vítima aí desses golpistas. Continuando ainda, no setor policial, na manhã de ontem, por volta das 7 horas, um homem de 33 anos procurou a terceira DP, adivinha para quê? Para devolver a mulher. Não aguento mais essa mulher em casa. De acordo com o boletim de ocorrência, eles se conheceram há menos de dois meses e aí, na semana passada, resolveram morar juntos. Só que aí, meu amigo, uma coisa é uma coisa, né? Morou junto, meu irmão, muda totalmente o sistema. Começaram a brigar, o amor acabou, e aí começaram as brigas. Detalhe que a mulher cobrou dele para ir embora R$ 3.000. Falou, acabou o casamento? Acabou, eu vou embora. Só que eu quero R$ 3.000. E pior, começou a chantagear este homem, dizendo que iria pedir a guarda dos dois filhos que ele tem. Aí é briga, vias de fato. Não aguento mais, seu delegado. Leva essa mulher embora, pelo amor de Deus. Só que ela quer R$ 3.000 para ir embora. Se isso virar moda, dona Cristina... Tá ferrado. Não vou falar nada. Estou muito bem, muito bem, muito bem, graças a Deus. Geralmente devolveu os pais, devolvendo a delegacia. Falou, delegado, não aguento mais. Já basta de segunda-feira, né? Que virou aquele forfé danado, que chamou o coitado policial que foi agredido lá pela mulher. O pai mandou, falou, senhor polícia, leva essas minhas filhas embora. Agora devolveram a mulher. Agora o cara foi na terceira DP devolver a mulher. Mas dois meses. Já pensou. Só dois meses? Não. Conhece, dois meses, resolve morar junto. Quando mora um longe do outro, é amor, minha querida. Ai, você vai dormir junto. Dormiu junto, ó, muda tudo. Os deor aparecem. Divide um quilo de sal e você vai conhecer quem é. Pois é, e esse cidadão coitado, ele foi lá devolver para o delegado. Você tem R$ 3.000 para ajudar o rapaz? Que ela falou assim, eu vou embora, quero R$ 3.000. Gente! Mais um dia normal em Três Lagos. Gente, olha, a gente tá rindo, mas são fatos reais, gente. Boletim de ocorrência registrado em Três Lagos. Aí vem eu, né, o Israel, aí o povo vai falar assim, você tá inventando? Eu falei, não, eu tô contando a história. Eu só conto a história que tá lá no boletim de ocorrência. Gente, não dava acreditar, mas é real. É, não foram essas ocorrências, viu? Tá certo. Mas vamos voltar na história do Jacaré, que tá rendendo. Porque o Antônio Luiz, tem o seu Idefonso, mandou um áudio aí pra gente. Vamos ouvir o áudio dele. Olha só, Israel, o Jacaré anda longe. A gente tá falando com o senhor aí, ó. Quer ver? Olha o que o senhor Idefonso falou. É, mandou um recado. Olha, escuta aí o que ele disse, ó. A gente vai ouvir. Ele falando que o Jacaré anda longe, viu? Não, andar, anda. É. Vamos ouvir. Ô Ana, bom dia. Não é querer defender esse rapaz que pegou, esse cidadão que pegou aí o jacaré, nesse local aí, porque o jacaré, ele anda mais de 20 quilômetros dentro do cerrado pra procurar água, entendeu? E até acha, assim, que aí tem um buracão, esse buracão sempre permaneceu água dentro dele. Possa ser que esse jacaré esteja morando aí por dentro, aí ele resolveu sair, né? Então, tem isso comigo, de às vezes a pessoa falar que o jacaré não anda longe, ele anda assim, ele é que nem a capivara, porque aí vocês veem, a capivara vem da onde? Vem dos rios, vem pra lagoa, né? Entendeu? Então, acho que isso aí não é uma coisa de, às vezes, criticar o cidadão, certo? Isso é o que eu penso. Falou, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, senhor Idefonso. Obrigado, senhor Idefonso. Obrigada, senhor Idefonso. Obrigada, especialistas em réptils. É, você tá vendo? Mas, assim, nós não estamos criticando, né, o nosso crocodilo dandy. Nós só gostaríamos de saber dele, a história mesmo, como é que ele encontrou ali aquele jacaré. Como que colocou na bicicleta, né, o jacaré? Quanto pesa o jacaré? Eu não, nem perguntou o tamanho mais grande, né? É, mais de 1,10m. Olha só, como que carrega um jacaré desse na bicicleta, hein? É um animal vivo, provavelmente, assim, relutando. Põe, Totó, põe a foto, a imagem dele aí de novo pra gente, desse jacaré aí. Temos imagens, senhor Totó. É? Não, é mentira. Do nosso happy tune. A polícia militar, olha aí. Capiturado pelo nosso crocodilo dandy de Três Lagoas. A polícia militar. Agora você imagina, né? Os policiais lá da Polícia Militar Ambiental de Serviço, mais um dia tranquilo, de repente, me surge um cidadão de bicicleta, trazendo aí essa pequena criança. Olha aí o jacarezão aí, ó. É, volta lá. Aí, aí, aí. Gente, mas olha só, esse jacaré que a gente tá vendo que o senhor levou, ele é diferente desse jacaré da lagoa ali, né? Esse aí é do Papa Amarelo, né? É, por... É, Mali também, olha. Eu não teria coragem. A cauda desse jacaré. Nem aqui na foto eu já sinto, já falo, rapaz, um pouco de receio, você imagina. Mas ele não é, essa gaiola é da PMA, né? É, essa gaiola é da PMA, querido. Ele é o jacaré. Foi capturado, inclusive, quando ele devolveu lá na Polícia Militar Ambiental, na hora foi acionado os médicos veterinários, né? Do Imaçu, desse pessoal do meio ambiente, pra fazer análise dele, pra... Não tinha nada, não constou nada. Tanto é que na mesma hora já levaram esse animal lá pra... Como é o nome dessa... Cisalpina? É, a área de reserva da CESP, em Brasília. Foi colocado lá na Cisalpina, lá nessa reserva ambiental, porque o animal tava bem, de boa. Pronto. Pronto. Gente, olha só, a Selma, ela diz, realmente, só em Três Lagoas, jacaré passeando de bicicleta, né, Selma? Pedalando, saúde. Atenção você que tá sedentário, hein? Bora pedalar, viu? O jacaré vai, né? É, ué. Até o Totó tá pedalando. Então, o jacaré não vai pedalar, né? A Sônia, a Sônia Queiroz diz, a Sônia Queiroz diz, olha... Nós não estamos comparando você com o jacaré, não, Totó. É que você agora tá um... Olha, esse programa já foi mais sério. Tá bom. A Sônia Mariano diz, olha, o jacaré de... Ah, Sônia Queiroz, né? Jacaré de bicicleta é muita coragem, né? E tá caindo na risada, né, ô Sônia? Realmente, gente, se a gente conta essas coisas, ninguém acredita, mas acontece. A Margarete Lopes diz, olha, ele é da mata, o lago vive... Como que é? Ele é da mata, o da lagoa vive na água, por isso é diferente. Ah, a Margarete tá dizendo que vive na mata. Mais uma especialista em réptil, obrigada, Margarete. Sônia Mariano, gente, o pessoal tá caindo na risada aqui, né? Muito obrigado. Olha só, viu? Tá dizendo que hoje o RCN Notícias tá animal, tá animal. Hoje estamos ferozes. Com Israel Espíndolo é assim, gente, essas histórias, viu? Já que todo mundo tá participando aí, então, quem conhece o Clédile, mora na Vila Piloto, por favor, peça pra que ele entre em contato conosco, que a gente precisa conhecer pessoalmente aí o nosso Crocodilo Dandy de Três Lagos. É, se você encontrar um jacaré, vamos aprender com ele. Não, se encontrar um jacaré, leva na... Não, não leva, liga na PMA, porque você pode ser enquadrado em crime ambiental, calma, gente, pelo amor de Deus. É, nem pode criar jacaré em casa, viu, gente? É crime, tá? Mas eu gostei aqui, quentinho, né? Vem dia de chuva, né? Já parou? Vamos, vamos. Vou lhe comer um salgadinho, tá, gente? Vamos, é... Tem mais link, né, ô Totó? Tem, né? Não, tem, tem. Tá chovendo, tá chovendo, acabou. A partir de agora é aqui na bancada, ó. Salgadinho, café quentinho, ô, coisa boa. Só tá faltando salgadinho, viu, Zé? É, eu não sei. É, eu também não sei. Eu tô procurando, viu? Tá certo. Obrigada, Israel Espíndola. Até mais, gente. Tchau. Tchau. É, esses casos contados pelo nosso querido Israel Espíndola. Quem sabe amanhã tem mais. Tem alguma história engraçada, algum fato inusitado que aconteceu? Chama o nosso repórter especialista nesses casos aí que ele vai contar pra gente, tá bom? 7h31, gente, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre eleições, tá, pessoal? Porque amanhã começa a entrega das urnas eletrônicas. Daqui a pouquinho todos os detalhes a respeito do processo eleitoral aqui em Três Lagos. O intervalo é rapidinho. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCM Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. Oi, você está bem? Vamos conversar? Você não está sozinho. Você pode salvar uma vida com um olhar atento, um ouvido disponível e uma palavra amiga. Em setembro, vamos valorizar a vida. Se precisar de ajuda, ligue um oito oito do Procure a Unidade de Saúde ou o Centro de Atenção Psicossocial mais próximo de você. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas, participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarela, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova. Refrigás, refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Três Lagoas Solar. Pet Pesca. Estoque materiais de construção. Leo Tintas. Este dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora 7 horas e 34 minutos e eu quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliador, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas. Isso mesmo. Dia todo, todos os dias, tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar a sua disposição para oferecer o melhor tratamento. E são mais 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo, deste hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Ana? Muito obrigada a todos que estão na sintonia. A Margarete diz, olha, Vila é piloto, fica vizinha do Cinturão Verde, Jupiá e Cascaleiras. Somos abençoados pela natureza, né? A Zeli Souza também diz, Ana, está parecendo um jacaré não, viu? Está mais parecendo um crocodilo. A Sônia Mariano diz, olha, são tantas coisas aqui em Três Lagoas, né? É verdade, gente. É que acontece de tudo. O Roberto Oliveira Nascimento também, ele diz ainda, olha, imagine se a moda pega. A Vilma Neri, do bairro Vila Nova também, né, Vilma? Comentando aqui sobre o jacaré, ela imaginando a cena do jacaré aí na bicicleta, né, Vilma? A Vilma diz que foi criada numa ilha também, tinha bastante jacaré. Obrigada, gente, pela participação. Jurandir dos Santos também, a todos vocês que estão interagindo com a gente. Muito obrigada pela audiência. A gente vai falando agora sobre as eleições, viu, gente? Porque domingo é dia de eleição e lá na capital, gente, em Campo Grande, os cartórios já iniciaram aí a distribuição das urnas eletrônicas, tá? Na capital, o Gerson Vassouf preparou uma reportagem pra gente falando sobre essa distribuição das urnas em Campo Grande. Daqui a pouquinho a gente vai falar como será aqui em Três Lagoas. As urnas eletrônicas das eleições 2022 começaram a ser entregues. Entre os dias 26 e 30 de setembro, presidentes das sessões e assistentes eleitorais podem ir aos pontos de entrega para receberem a urna e os kits com todos os equipamentos necessários para o trabalho no dia da votação. Na capital, foram preparadas 2.209 urnas para votação e 207 de contingência, que serão utilizadas caso alguma das urnas eletrônicas entregues apresente algum problema técnico no dia da eleição. E o processo de treinamento dos servidores e a entrega das urnas é muito bem organizado, como conta a psicóloga Renata Evarini, que já atuou como assistente em outras eleições e agora vai trabalhar pela primeira vez como presidente de sessão. A gente tem vivenciado aí um período difícil na política e a gente está se empenhando mais mesmo nessa eleição para poder justamente ter a maior transferência possível, ter a maior organização possível. Vocês acompanharam ali com a gente a entrega da urna, então ela me mostrou três lacres no terminal do eleitor, mais três no terminal do mesário, que vai ser o meu, então assim, é tudo muito bem lacrado, né? A gente dá para confiar sim. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, ao todo, 8.088 urnas estão sendo entregues em todo o estado. Além da entrega das urnas, também estão sendo repassados os kits para os assistentes eleitorais, como a funcionária pública Cátia Xavier, que trabalha nas votações há mais de 15 anos e fala que por acompanhar de perto o processo, confia na urna eletrônica. Nunca duvidei. Sempre o processo é transparente para todo mundo, né? Todo mundo que trabalha há tanto tempo, a gente consegue acompanhar de perto esse processo ileso, sem ruptura, sem... que é feito pelo TRE. 7h39 e aqui em Três Lagoas, gente, a distribuição das urnas começa nesta quinta-feira. Há quatro dias das eleições, o movimento e trabalho no cartório eleitoral em Três Lagoas aumentou nessa reta final, como destaca a chefe da 51ª Zona Eleitoral, Juliane Guimarães. O trabalho nesse período é bastante intenso, né? Todas as urnas já estão preparadas, prontas para funcionar no dia da eleição. Todos os mesários já convocados, treinados, né? Para prestar aí um serviço de qualidade para os nossos eleitores, atendimento cordial. E é isso, estamos aí a todo vapor. Nesta quinta-feira, os mesários começam a retirar as urnas eletrônicas no cartório eleitoral. Na quinta-feira, a gente dá início à entrega das urnas para os presidentes das sessões eleitorais. Quinta e sexta-feira, durante o dia todo, a entrega é realizada aqui no cartório. Quantas urnas eletrônicas são? Da 51ª Zona, 152 urnas. Tem urnas extras? Temos as urnas de contingência, né? Que ficam em cartório, caso haja necessidade de substituição de alguma urna da sessão eleitoral. As urnas eletrônicas já estão lacradas e com todos os dados dos candidatos inseridos. A chefe do cartório ressalta que as urnas são confiáveis. A urna, uma vez preparada para a eleição, ela só vai funcionar a partir das 7 horas do domingo, dia 2, no dia da eleição. Ela tem um sistema interno que registra tudo o que acontece, né? A partir do momento em que houve já a inserção desses dados, né? Dessa carga de urna. E ainda que o mesário ligue essa urna na casa dele, fica esse registro lá na urna. A gente vai saber que essa urna foi ligada no dia tal, às tantas horas. Mas isso não impacta em nada o conteúdo da urna, né? A integridade da urna, né? Porque é impossível ela receber algum voto naquela situação. Que ela é programada justamente para funcionar somente a partir das 7 horas no domingo, né? Esse é um ponto importante, né? Lembrar a todos os eleitores aí que a eleição em Mato Grosso do Sul, ela acontece das 7 da manhã às 16 horas. Então, aqueles eleitores que costumavam ir ali no final do dia para votar, por estar mais tranquilo, com menos fila, né? Normalmente ia justamente nesse horário, né? A partir das 16. Então, para esta eleição, essa pessoa precisa se antecipar, já que às 16 horas os portões estarão fechados. Juliane ressalta que muitos eleitores ainda estão em dúvidas em relação ao horário e locais de votação. As pessoas realmente ainda, né, não se atentaram para esse novo horário. Uma outra situação é que aquele eleitor que não tem o título, que perdeu, que não sabe onde é o seu local de votação, ele pode baixar o aplicativo, o e-título, que ali tem todas as informações, inclusive o documento digital, né? Hoje, no cartório, a gente ainda imprime, né, um papel branco e entrega para a pessoa, mas é porque não existe mais o documento título, né, como era anteriormente. Existe hoje o documento digital, em que a pessoa obtém ali todas as suas informações, diretamente pelo aplicativo, inclusive o local de votação, a sua sessão eleitoral, com a geolocalização. Então, a pessoa é nova na cidade, não sabe onde que fica aquela escola, ela consegue ali, pelo próprio aplicativo, baixar as rotas, que vão direcioná-la diretamente lá para o seu local de votação. Além da mudança no horário, outra novidade neste ano é que os eleitores não podem entrar na cabine de votação com o celular. Em relação ao celular, realmente, o eleitor, ele pode, inclusive, levar o celular para a escola, ele vai entrar na sessão eleitoral, se identificar para o mesário ali com o seu documento digital no celular, mas ele não pode se dirigir até a cabine de votação com o celular. A partir do momento que ele se identificar ali para o mesário, ele pode deixar o seu aparelho celular com alguém na fila, pode deixar ali no canto da mesa com o mesário, para se dirigir até a cabine de votação. Saiu da cabine, passa ali na mesa, pega o seu celular e pode ir embora normalmente. O celular, ele só não pode ir até a cabine de votação, para evitar, assim, que se quebre, né, a questão do sigilo do voto. O que que acontece se alguém desrespeitar e entrar com o celular? Essa situação, ela está terminantemente proibida, né? A pessoa que se recusar a entregar o celular para o mesário, ela não vota, ela não vai até a cabine de votação. E caso haja, né, esse caso de a pessoa realmente ir até a cabine de votação e conseguir ali ser apurado que isso aconteceu, a pessoa pode ser detida ali pela força policial presente no local. É, então, atenção, mesários, né? Amanhã começa, então, a distribuição das urnas eletrônicas. Se você foi convocado, viu, amanhã, a partir de amanhã, você já pode começar a comparecer no cartório eleitoral. 7h44, ainda falando sobre as eleições, a Tati Simon preparou uma reportagem para a gente, falando do que pode e do que não pode no domingo, dia de eleição. Faltam apenas quatro dias para que os eleitores vão às urnas e o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul publicou um alerta para reforçar o que é permitido por lei e o que é vetado. O objetivo é evitar possíveis problemas com a justiça eleitoral. A lista é extensa e muitos eleitores acabam se confundindo. A grande novidade no pleito deste ano é a proibição do celular na cabine de votação. O eleitor até pode ir ao colégio eleitoral portando o aparelho, até mesmo usar o aplicativo e-título para se identificar ao mesário. E é neste momento que ele irá deixar com o mesário o celular e também o documento de identificação, como explica o advogado, é defurtado. O mesário vai recolher esse celular na mesa e você vai até a cabine, vota e no retorno você pega o seu celular. Será proibido levar o seu celular até a cabine de votação. Com relação à arma de fogo? Também está proibido adentrar e votar portando uma arma de fogo. Sem celular na hora de votar, o recurso é levar a colinha dentro da cabine, o que é completamente válido. Olha, é uma... Papelzinho. É, papelzinho, não está no papelzinho aí. Está na mão. Número está na mão, caneta. O celular não pode, mas a colinha está liberada. A colinha está liberada, né? Entrar ali sem ninguém ver, no bolso. Está tudo certo. Ah, tem que levar a colinha, né? É difícil de decorar. E assim como era antigamente, leva a sua colinha no papelzinho ali, escrito mesmo a caneta ou no santinho, alguma coisa. Dá certo. Que as redes sociais desempenham um papel fundamental nas eleições 2022 não é nenhum segredo, mas é importante que o internauta esteja atento ao que a lei prevê. Publicações que fomentem ou incentivam o voto a algum candidato podem ocorrer até às 10 da noite do sábado, véspera do domingo de eleição. Depois, no domingo, as publicações precisam ser limitadas a desenvolver o papel de exercício do voto. Não pode falar sobre nenhum candidato em especial, porque aí configura crime eleitoral. Publicações feitas até a véspera da eleição não precisam ser excluídas das redes sociais, mas no domingo é proibido. E se caso o internauta flagrar a prática nas redes sociais, pode denunciar. Você pode denunciar junto ao Ministério Público Eleitoral, que vai ser investigado e posteriormente podendo ser processado e até mesmo condenado criminalmente. Manifestar o seu voto você pode. A partir do momento que você está solicitando aos seus seguidores que votem com você no mesmo candidato, você está fazendo uma propaganda eleitoral e, consequentemente, isso é proibido, isso não pode. As postagens, feitas até no sábado, no dia 1º, até as 22 horas da noite, não há necessidade de exclusão de qualquer tipo de propaganda. Essa propaganda foi feita dentro do período liberado pela legislação e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, não há necessidade de exclusão. Porém, você não pode fazer uma nova postagem pedindo voto ou fazendo manifestação com relação aos seus candidatos. Isso não pode. Além da boca de urna, é proibido qualquer ato que caracterize manifestação coletiva. Aglomerações de pessoas utilizando roupas padronizadas, uso de altos falantes e amplificadores de som, além da realização de comício ou de carreata, também são proibidos. Na data do pleito, a manifestação individual e silenciosa do eleitor por determinado partido político, coligação ou candidato é permitida. Isso pode ser feito por meio da utilização de bandeiras, broches e adesivos. O que pode é você ir até a urna sem fazer qualquer tipo de pedido de voto e fazer a sua manifestação pessoal. Por exemplo, o bóton, você pôr um bóton na sua roupa e ir até a urna é uma manifestação individual que não caracteriza pedido de voto ou propaganda eleitoral. O que não pode é fazer propaganda eleitoral no dia da eleição, que é a chamada boca de urna. Isso está proibido. Também pode é utilização, manifestação individual, por exemplo, o adesivo no veículo. Se você já escolheu o seu candidato, está com o adesivo no seu veículo, não há necessidade de tirar esse adesivo. As penas para quem cometer crimes eleitorais podem variar de seis meses a oito anos de detenção e multa, segundo o TRE de Mato Grosso do Sul. 7 horas e 49 minutos, 7 e 49, já já a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Oi, você está bem? Vamos conversar? Você não está sozinho. Você pode salvar uma vida com um olhar atento, um ouvido disponível e uma palavra amiga. Em setembro, vamos valorizar a vida. Se precisar de ajuda, ligue 188 do Procure a Unidade de Saúde ou Centro de Atenção Psicossocial mais próximo de você. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Quem acreditou no Vilas de Cartagena já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais. Zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou. Envie o WhatsApp 419-910-50041. Vilas de Cartagena. TECOL, 27 anos. Entregando obras no prazo. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix, verde e amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre com as empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a R$ 1.200,00. Mais uma camisa amarela, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova, refrigás, refrigeração, campos imobiliária, loja essencial, elétrica 3, 3 lagoas, solar, pet pesca, estoque materiais de construção. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7h53 agora, 7 horas e 53 minutos. Um abraço para os funcionários da Eldorado Brasil, né? Muito obrigada ao Joelso, né? Ele diz, Ana, manda um abraço para nós aqui da fábrica Eldorado. Um abraço, né? Muito obrigada a todos vocês das indústrias de celulose, sempre na audiência aqui do RCN Notícias. Agora são 7h54. Gente, vamos agora com o Bruno Nascimento, porque daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias pela TVC, tem um programa CBN Campo Grande. Vamos saber agora os destaques do programa de hoje com o Bruno Nascimento. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia a todos. Acompanhe agora os destaques do jornal CBN Campo Grande desta quarta-feira. Hoje teremos uma reportagem sobre as entregas das urnas eletrônicas nas zonas eleitorais de Campo Grande. Governo do Estado prorroga a caravana da saúde. Um alerta do Tribunal Superior Eleitoral sobre uma tentativa de golpe. Tudo isso e muito mais a partir das 8 horas da manhã. Obrigada, Bruno. Para quem fica pela TVC, vai ficar na companhia da Dani Wester com toda a equipe do programa CBN Campo Grande. Quem fica pela Cultura FM vai ficar na companhia do Antônio Luiz com o programa Bom Dia Cultura. 7h55. E a Secretaria de Saúde, gente, está realizando busca ativa nas unidades educacionais de Três Lagoas, visando aumentar a cobertura vacinal para o imunizante contra a poliomilite no município. Nos dias 27 e 30, os serviços estarão em cinco escolas particulares. Três Lagoas tem registrado em uma baixa cobertura vacinal nos anos de 2021 e 2022, conforme estabelece o Programa Nacional de Imunização. A taxa mínima é de 95% de cobertura para as crianças menores de 5 anos. A cobertura vacinal na cidade, até esta segunda-feira, registrou uma taxa de 63% de um total de 7.473 crianças que devem ser imunizadas. Apenas 4.756 foram vacinadas. Por isso, gente, a Secretaria de Saúde está com essa campanha de busca ativa nas escolas. Já esteve na escola, no Colégio Salesiano. Nesta quarta-feira, vai estar novamente no Colégio Salesiano Dom Bosco e também no Instituto Educacional Pistori. Amanhã, quinta-feira, vai estar na Escola Funlec e na sexta-feira no Instituto Educacional Pistori novamente. 7.56. Falando agora, gente, olha só que história bacana de superação, viu? Em quatro meses de treino, o para-atleta Felipe Silva Santos conquistou dois ouros nos Jogos Paralímpicos Escolares, viu? É mais um Treslagoense que brilha no cenário esportivo. A reportagem é do Israel. Este sorriso estampado no rosto do para-atleta Felipe Silva Santos, de 15 anos, é pela conquista de duas medalhas de ouro durante os Jogos Paralímpicos Escolar, que foi disputado em São Paulo. Ele foi diagnosticado com singromielia, uma formação de uma cavidade líquida dentro da medula espinhal, decorrente de alterações da circulação licórica. E o que chama a atenção é que Felipe tem apenas quatro meses de treino no atletismo e o atleta garante que vem mais conquistas para Três Lagoas. Vou ficar muito e também uma coisa, eu bati dois recordes. Esse daqui, ó, em 250 metros de corrida, eu bati o recorde. E também esse daqui, ó, em meio de disco, não, de peixe, aí bati o recorde também. Realmente, Felipinho é um campeão. Além do problema que ele traz desde seu nascimento, ele ainda sofreu um acidente de trânsito, mas o jovem não desistiu e é orgulho para a família. Fabrício é o pai e ao lembrar a trajetória do filho, até se emociona. O orgulho de toda a família, dos amigos. Na dificuldade que ele passava, você não via um dia o Felipe murmurar com tristeza de nada, sempre com um sorriso no rosto. Isso aí é exemplo pra gente, né? Eu saí do trabalho às onze e meia, vai pra chorar, às onze e meia e levava ele na cadeira de roda pra fazer xixi e pra pegar água durante uns seis, sete meses. E aí ele vem, me surpreende com essa força. A competição aconteceu no início do mês e o Felipe fez bonito. Nas provas do lançamento, ele arremessou pra mais de quatro metros. E na corrida dos 250 metros, precisou de 55 segundos. Garantindo assim, o primeiro lugar, medalha de ouro e dois recordes para Três Lagoas. É, ele trouxe dois ouros, né? E na bagagem, dois recordes já na primeira competição dele. Então é um potencial. Isso é bom pro atleta, né? Que ele não se intimidou. Pegamos grandes equipes como Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, né? E no brasileiro, esperamos que ele repete também essa nova marca aí. Quem descobriu o Felipe foi o técnico Ronei numa sala de xadrez. Apresentou o atletismo e os resultados vieram. Os treinos não param. E o para-atleta já se prepara para representar Mato Grosso do Sul no Nacional Paralímpico Escolar. O Felipe é uma pedra preciosa, que vai ser lapidada e vai dar muito orgulho pra Três Lagoas. E então, trabalhamos eu e a professora Flávia, né? Nesse paralímpico. E quando nós conhecemos ele, já detectamos que ele exerce um potencial dentro do esporte, né? Então, o resultado dele é praticamente natural, né? Estamos fazendo uma pré-base, um treinamento de base, depois vai vir. E esperamos que em novembro, dia 23, dia 4, do brasileiro que ele conquistou, ele venha trazer mais medalhas e alegria pra nós. O pai do Felipinho garante que o para-atleta não vai abandonar o xadrez. Mas o atletismo começa a tomar gosto e pai e filho se preparam para as próximas competições. Ele também pegou gosto, foi pro regional, agora foi pro estadual, foi pro regional em São Paulo e já tá classificado pro brasileiro, né? Então, novembro, filho? Novembro tem um brasileiro, então vai pegar mais firme ainda. Os amigos, a família, é só incentivo mesmo, só incentivo pra ele. Mas antes de irmos, o Felipinho tem um recado para os amigos. Quero mandar uma abraço também pra minha escola, para o João Tomas e pro meu diretor, diretora, coordenadora. E principalmente pra minha sala que me motivou muito, nono ano lá. Parabéns ao Felipe, né, gente? Que legal. Antônio Luiz, é hora da gente saber quem são os sorteados aí de ontem e de hoje pra ir pra final na sexta-feira pra concorrer a 500 reais da promoção Pix Verde Amarelo. Bom, vou dar os nomes aqui rapidinho. Leandro de Oliveira da Silva e Vanderlei Rodrigues Ferreira. São os dois contemplados que vão, são pré-sorteados pro sorteio que acontece nesta sexta-feira. Legal, gente. Então, parabéns, boa sorte pra vocês e amanhã tem mais sorteio. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta... Quinta não, quarta, gente. Hoje é quarta-feira ainda. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação. Pra você que esteve conosco até agora, a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo pra você uma excelente quarta-feira. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box. Rua João Carrato, 1040. R.I.C.M. Notícias.